Obrigado, professor. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz Vicentini. Bom, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez o convite e parabenizar a associação pela iniciativa, porque esse é um tema bem interessante, pelo menos para quem atua como biblioteca, é bem interessante. Eu vou falar em duas coisas aqui. Primeiro, é dizer o seguinte, que a Unicamp faz acesso aberto para determinado tipo de produção científica. O outro não faz. Para as teses definidas da Unicamp, a Unicamp faz acesso aberto já desde 2001, com um grande sucesso. Para os artigos publicados, a Unicamp não faz acesso aberto. Eu acho que isso é uma característica do Brasil. O Meneghini falou bem. Eu acho que tem que ter uma mudança de cultura dos pesquisadores para que publiquem os seus artigos de acesso aberto. Mas isso você vai de encontro, você vai brigar muito com as editoras internacionais. Porque hoje o que conta ponto é a publicação internacional para a pesquisa. Então vai ter que haver uma mudança, na realidade, na forma de avaliação da pesquisa. Com, incentivando e apoiando os repositórios de acesso aberto. É isso que tem que acontecer no futuro. Mas é uma briga boa. O Meneghini deixou bem aí como é que vai ser essa briga. Eu anotei algumas coisas aqui, enquanto eles falavam. Dizem o seguinte, essa alegação que as editoras internacionais falam, que o orçamento das bibliotecas diminuíram, não é isso não. Os orçamentos das bibliotecas, das universidades, e aí não é o caso do Brasil, mas das internacionais, eles estão se adaptando a uma nova realidade. Essa questão, eu vou mostrar alguns dados, falar alguns dados para vocês, que mostram realmente a mudança que está ocorrendo nas bibliotecas, com assinaturas e periódicos. Também queria dizer o seguinte, você citou o Biomed Centro, que é uma iniciativa do Estação Arrumento, e é só que por trás tem uma editora privada, que é a Springer. Então existe, sim, o civis do lucro. Dizer que não se visa o lucro quando tem uma editora privada por trás, não é bem isso. A forma de que, eu estava comentando com o Meneghini antes de começar, das propostas que a gente tem aqui, de financiamento, de se pagar a publicação, eu acho um absurdo o pesquisador ter que pagar 1.700 dólares para publicar um artigo numa revista internacional, e depois a Unicamp vai lá, faz a assinatura desse título, para a gente poder ter o acesso a esse artigo. Tudo bem que vem junto com esse artigo, vem uma série de outras publicações de outros pesquisadores internacionais. Então, eu acho que o caminho é a gente poder ter realmente repositórios de acesso aberto, fazer com que a comunidade possa realmente apoiar esses repositórios e publicar. Por exemplo, onde é que estão publicados os pré-prints que são submetidos? Eu sei que a área de matemática deposita lá no archive, mas porque existem há anos. E as outras áreas? Publicam onde os pré-prints? Outra questão é a questão do embargo. Nós temos que brigar com as editoras para diminuir esse tempo de embargo dos artigos. Tem título de revista que a editora coloca dois anos. Isso é um absurdo. Nós temos que batalhar para que o tempo de embargo seja menor. Então, são uma série de atuações que eu entendo que a universidade, a comunidade científica tem que fazer, para poder realmente ter esse acesso aberto plenamente disponível. A iniciativa do Cielo, a gente que tem um pouco mais de idade aí, acompanha desde o início, é uma iniciativa gloriosa para o país. Hoje, tanto é que a América Latina inteira, praticamente, cada país da América Latina tem um Cielo implantado. Agora, o Cielo não vai dar conta de tudo. Não vai dar conta de tudo. Nem deve. Não é essa função. O Cielo, acho que faz até mais do que está dentro das possibilidades dele. E eu tenho certeza que vai continuar sendo feito. E uma outra questão é a seguinte, o Meneghini falou bem da questão das qualidades das revistas nacionais. Eu tive a oportunidade, em 2007, 2008, de participar de uma editora internacional, do comitê deles de avaliação, e eu ficava impressionado diante dos critérios. Não são critérios muito rigorosos, não. Muita gente, às vezes, até critica os critérios do Cielo, o Meneghini, mas são critérios de qualidade. E as editoras também querem, têm critérios de qualidade. E uma das minhas funções nesse comitê, nesses dois anos, era justamente avaliar os títulos submetidos de revistas da América Latina. E aquilo que o Meneghini falou, a gente ficava impressionado de ver, nós não entrávamos no mérito do conteúdo, mas da forma que a revista é feita. Porque tem uma equipe de docentes de várias universidades estrangeiras que avaliavam o conteúdo também. Então, eu acho que tem que se trabalhar muito para essa questão do acesso aberto. Mas, como eu disse, eu vou falar de duas coisas. Primeiro, o acesso aberto das teses. A Unicamp faz isso muito bem. Eu disse outro dia, numa reunião da Comissão Central de Pesquisa, que isso é uma rotina na Unicamp, a questão das publicações das teses. Isso se tornou uma rotina desde 2002. Nós estamos há dez anos com as teses da Unicamp em acesso aberto e se tornou uma rotina. Então, eu peguei alguns dados aqui, só para vocês terem uma noção. Isso está tudo disponível. É só entrar no site da Biblioteca Digital, você consegue. Mas, ontem eu vi, tem 38.289 teses publicadas. Da Unicamp. A Biblioteca Digital tem 51.434 documentos publicados na Biblioteca Digital. Eu quero chamar a atenção, não sei se tem aluno de graduação aqui, tem. Algumas bibliotecas estão publicando os trabalhos de conclusão de curso. Eu acho isso muito louvável. É dar conhecimento, dar acesso a esses conteúdos também. Tem vários colegas aqui de biblioteca que já começaram isso há mais de um ano. Então, nós temos conteúdos, inclusive, dos trabalhos de conclusão de curso. O número de visitas às teses da Unicamp, cada vez eu me surpreendo mais. Ele tem uma oscilação, como o Meneghini falou, na época de férias, realmente o número vai lá embaixo. Mas, por exemplo, em dez dias de outubro, nós já tivemos 93 mil visitas às teses da Unicamp. A média de visita, ela gira em torno de 9 mil, 10 mil por dia. Média. Isso é média. Nós já tivemos picos de 35 mil visitas por dia nas teses. O número de downloads já feitos nas teses, já chega a 7 milhões e 800 mil. Downloads feitos nas teses da Unicamp. Depois eu vou mostrar um dado bem interessante para vocês. Esse ano, já foram publicados, na Biblioteca Digital, 1.835 teses. É praticamente quase 100% das teses defendidas nesse último ano na Unicamp. Já estão lá publicadas, catalogadas direitinho. O maior pico nosso de publicação foi em 1969 com 5.968 teses, quando nós estávamos digitalizando o acervo retrospectivo. Por isso que eu digo sempre, agora, de uns anos para cá, que isso é uma rotina dentro da universidade, a publicação das teses. Nós temos 569 teses com restrições. Por quê? Porque algumas teses foram retiradas por questões de pode gerar patentes ou vai ser publicado um livro. Então, esse tempo de embargo não passa de um ano. Não passa de um ano. Isso representa 1,4% do total de teses publicadas. É muito pouco. E sendo que nós já temos o arquivo eletrônico e venceu o prazo de 12 meses, essa tese é publicada. O número de visitas só em 2012 já chegou a 2.600.000 visitas às teses da Unicamp, com uma média de 9.800. Sendo que a maior média foi, em 2009, 17.000 visitas por dia. E aí, respondendo parte da sua pergunta, dessa agregação de acesso, existe no Brasil a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, agora em Inovação, que eu olhei hoje de manhã, já passou de 200 mil teses. indexadas de 96 instituições do país. Eu acho que é pouco, porque o Brasil deve ter muito mais instituições do que 96. E eu fico muito satisfeito do seguinte. A Unicamp, ela começou a se integrar com esse projeto aqui, em 2003. Ela é, desde 2003, a instituição que mais tem teses publicadas. no país. A Unicamp foi a primeira instituição que teve um instituto com 100% das teses digitalizadas, em 2004, que foi Estudo de Física. Em 2009, a Unicamp teve 100% das teses digitalizadas, em outubro de 2009. Então, isso se mantém. Eu estou torcendo muito para que as outras instituições, como a USP, por exemplo, que está já com 36 mil teses, a USP tem 100 mil teses defendidas. E eu sei que eles estão num projeto agora de agilizar a digitalização, que essas 100 mil teses venham logo para esse acesso aberto. Eu acho que isso quem ganha é o país. Dentro de mais de um milhão de pessoas que fizeram downloads de usuários cadastrados na biblioteca digital, eu tenho uma lista aqui, deveria ter contado, mas acho que são mais de 90 países que têm usuários cadastrados. Esses usuários se cadastraram para fazer download nas teses da Unicamp. Isso é muito interessante. E aí você vê, é claro, Portugal, Polônia, Peru, Paquistão, Noruega, Nigéria, Nicarágua. Tudo isso. Isso representa mais ou menos um número de mais de 30 mil usuários do exterior cadastrados. E aí eu peguei três exemplos aqui para vocês. Olha, como nós temos o registro de quem faz o download, então eu peguei aqui um exemplo do Juan Montealegre, não vou falar o nome inteiro, questão de preservar, da Pontifícia Universidade Católica do Peru, que ele fez download de uma tese do IMEC, do Pedro José Catuono. O título é Produtos Subdiretos de Estruturas Subdiretamente Redutíveis. É um mestre de matemática. E depois ele também fez o download de uma tese, do José Carlos Vazquez, Problema de Compactificação em Teoria do Modelo. Depois tem um outro exemplo da Rússia. Um pesquisador da Rússia fez download de duas teses, é bem interessante. As duas teses do IEL, Linguística, Aspectos de Gramática. E tem também um pesquisador aqui da Universidade de Hong Kong, que fez um download de uma tese da engenharia elétrica. O Tapio Locke, da Universidade de Hong Kong. Ele fez assim, Auralização Técnicas de Modelagem e Simulação Binaural de Ambientes Acústicos Virtuais. Nossa, cada nome é complicado, não é? Mas é muito interessante quando você olha esses dados de download, você vê realmente que as teses da Unicamp estão disponíveis com acesso aberto. não é para o Brasil, é para o mundo. E o Cielo não é diferente, não. O conteúdo do Cielo com certeza tem esses números de acesso. Bom, então esse é um lado. Quando eu digo que a Unicamp faz o acesso aberto às teses. E também aos TCCs das unidades. Por outro lado, entrando nessa questão dos periódicos científicos, é bem isso que foi dito aqui, no começo. Essa questão do faturamento das editoras internacionais nas assinaturas. Eu fico até, não vou dizer que eu fico satisfeito, que eu acho que não é bem essa palavra, mas assim, esses 35% de redução no faturamento da Eusebio, e a Unicamp e a USP participaram com um pouquinho aí. Participaram com um pouquinho. Por conta de um trabalho feito no sistema de bibliotecas, da migração do periódico impresso para a eletrônica. Por que foi feito isso? Pelo seguinte, a Unicamp gastou, de 2008 a 2012, na assinatura de periódicos científicos internacionais, impresso, 35 milhões de dólares. Contabilizado a conversão para o real, esse valor chegou a 65 milhões de reais. Nesse período de 2008 a 2012, foi possível economizar desse recurso, 5 milhões e 400 mil reais. Pelo seguinte, 70%, 75% dessa economia, é por conta da estabilização da moeda dólar. Isso é normal. O restante é de negociação que a gente consegue fazer com os editores internacionais, no momento de formalizar a assinatura, a renovação, e, ou é individual, ou a gente faz muito isso junto com a USP, e a UNESP também, dentro do CRUESP. Então, isso facilita, às vezes, numa economia. Para 2013, nós temos uma previsão orçamentária de 5,5 milhões de dólares de assinatura. E o que levou a 5,5 milhões? Sendo que, em 2012, a previsão orçamentária era de 7 milhões e 100 mil dólares. Por que que caiu? Vai cair? Vai deixar dessa? Não. Foi feito um trabalho junto às bibliotecas, ao colegiado, às bibliotecas. O seguinte, primeiro foi-se avaliado o uso das coleções do formato impresso. Estou falando de períodos científicos. De 2004 a 2011, quando você fala de circulação, é o seguinte, aquele item que você vai na biblioteca, impresso material, mas a circulação também subentende, é agregado, a consulta local do acervo dentro da biblioteca. A maioria das bibliotecas não faz empréstimo de periódicos. Tem algumas raras exceções, mas a maioria não faz empréstimo de periódicos impressos. Então, a consulta é local. De 2004 a 2011, caiu 30% essa consulta, essa circulação de material impresso. A consulta local da coleção, aquela que não sai da biblioteca, caiu 73% do material impresso. Enquanto que o empréstimo cresceu 49% nesse período de 2004 a 2011. O que significa isso? O que está aumentando? A realidade é o empréstimo de livros nas bibliotecas. Hoje, quem faz empréstimo de livros nas bibliotecas, de 75%, 80%, são alunos de graduação. Então, esse crescimento é do empréstimo de livros, porque o aluno precisa daquele livro para estudar determinada matéria, porque ele tem uma prova para fazer. Por material, a consulta local, aquele material que é consultado dentro da biblioteca, impresso, ele teve uma redução, sendo que em 2004 nós tivemos, para livros, uma consulta local de 585 mil, ele caiu para 198 mil em 2011. De periódicos, nós tivemos 367 mil consultas locais em fascículos de periódicos impressos. Nas bibliotecas, em 2011 caiu para 75 mil. De 367 mil, caiu para 75 mil. Teses, então, de 2004, nós tivemos 68 mil consultas nas teses da Unicamp. Em 2011, nas teses impressas, teve 6 mil consultas. Vocês veem a diferença da frequência da consulta local no material empréstimo. Isso é ruim? Não, não é ruim. É uma mudança que está ocorrendo com a comunidade, com os estudantes, com os pesquisadores. Porque é o seguinte, por outro lado, aumentou muito o uso do periódico eletrônico. Então, por exemplo, eu peguei, tem exemplo aqui de três editoras, as três mais famosas aí, sempre citadas, Springer, Eusevira e Wiley. De 2008 a 2012, a Unicamp acessou artigos em texto completo de periódicos eletrônicos. Da Wiley, foram 501 mil artigos acessados em texto completo. Da Springer, de 2007 a 2012, foram 431 mil artigos acessados. Quer dizer, abriu o artigo online, ele pode ou não ter feito download, mas o artigo foi acessado. da Eusevira, que aí eu tenho dados que eu acompanho já há mais tempo, desde 2005, a Unicamp já acessou texto completo de 4 milhões e 100 mil artigos. O que isso significa? Significa o seguinte, essa diminuição da consulta local impressa, ela está sendo suprida pelo acesso eletrônico. Então, o que aconteceu esse ano de 2012? Diante desses indicadores, nós conseguimos fazer com que a parte da coleção dessas três edituras deixasse de ser assinada no formato impresso. Por quê? Esses acessos eletrônicos estão sendo pagos pelo portal da CAPES. Enquanto que as assinaturas, esse valor que nós gastávamos com a assinatura impressa, não estava sendo subutilizada nas bibliotecas. Só para vocês terem uma ideia, o portal da CAPES de 2009 a 2011 teve 208 milhões de acessos. Isso está lá no site da CAPES, no GeoCAPES, tem todos os dados lá. São Paulo representou 67 milhões de acessos desse período, de 2009 a 2011, três anos. 67 milhões. O CRUESP representou 52 milhões de acessos ao portal da CAPES. Se a gente fizer uma porcentagem do São Paulo perante o Brasil, o uso do portal da CAPES pelo CRUESP é de 33%. Lembrando, o portal da CAPES dá acesso a mais de 320 instituições. Ou seja, o USP, UNESP, UNICAMP representa 33% de uso desse portal. Se a gente olhar o CRUESP perante São Paulo, que teve 52 milhões, ele representa 78%. E se a gente olhar o CRUESP perante o Brasil, ele representa 25% de uso do portal da CAPES. Então, tudo isso, na realidade, é uma mudança que está ocorrendo com a comunidade científica. agora, o que nós temos que trabalhar dentro das instituições nessa questão do acesso aberto? Eu acho que o primeiro passo dado pela universidade, e isso não foi só aqui na UNICAMP, essa questão da migração do impresso para o eletrônico, a USP também trabalhou com isso, e a UNESP já tinha feito isso há algum tempo. já tinha feito isso há algum tempo. A CAPES tem feito contratos com essas editoras, principais editoras, por cinco anos. Então, os contratos que é o que rege a lei. Os contratos renovados do portal da CAPES a partir desse ano valem até 2015, 2016 com essas editoras. Então, diante disso, foi feita essa migração com a economia realizada nós conseguimos incluir em formato eletrônico mais 70 mil títulos à disposição da universidade. 70 mil itens à disposição entre periodos eletrônicos e books de editoras como a Wiley e da Royal Society of Chemistry da Oxford estão sendo disponibilizados agora em 2012 à comunidade. Mesmo assim, deu para economizar um pouco mais de recurso para a universidade nessa migração. O que importa é o seguinte, a coleção da Unicamp não diminuiu do tamanho, muito pelo contrário, aumentou, está sendo oferecido novos conteúdos, cerca de 70 mil novos itens a um custo mais baixo. Então, essa questão que as editoras falam, que os orçamentos das bibliotecas diminuem, não é verdade. na verdade, é uma readaptação, uma readaptação às assinaturas, às aquisições. Agora, eu tenho certeza que nenhuma biblioteca deixou de acessar aquele conteúdo que interessa para a universidade, muito pelo contrário. Com essa economia, dá para você colocar novos conteúdos à disposição. e a gente sabe que as editoras internacionais, elas vêm assim com novos conteúdos ao ponto a serem oferecidos. Voltando na questão do acesso aberto, eu acho que tem, que a gente tem que trabalhar na segunda parte do acesso aberto na Unicamp, que é a criação no repositório institucional. Que aí vem de encontro aquela outra pergunta, essa sua pergunta. Para as teses, eu acho que é bem tranquilo essa integração. O que nós precisamos, e já existe uma iniciativa apoiada pela FAPESP, do qual o Cielo vai participar também, da criação dos repositórios institucionais na USP e na Unicamp. Já existe essa iniciativa com apoio da FAPESP, a pró-reitoria de pesquisa, nós já estamos trabalhando com isso para poder instalar até metade do próximo ano esse repositório dentro da universidade. E aí nós vamos trabalhar com todas as bibliotecas na publicação, os pesquisadores vão poder publicar essa produção científica nesse repositório. E aí eu pergunto, onde é que estão os pré-printes da Unicamp? Onde é que eles estão sendo depositados? Eles têm que ser depositados no repositório da universidade. É isso que tem que acontecer. a partir daí a integração, nós estamos trabalhando com plataformas que possam ser integradas. Pelo menos a USP e o Néstor e o Unicamp vão trabalhar nessa forma. E a FAPESP, com o apoio da FAPESP, vai criar o repositório do Estado de São Paulo com o Cielo. A gente está trabalhando nessa linha. Então, eu acho que com isso a Unicamp vai chegar num ponto que a produção científica dela vai estar com acesso aberto, respeitando os embargos das editoras. Aí é um trabalho à parte que tem que ser feito para que esse tempo de embargo dos artigos publicados sejam diminuídos no menor tempo possível. Outra questão é essa questão do financiamento da publicação. Eu acho que as instituições têm realmente que financiar essa publicação. Tem que financiar. Eu tenho propostas aí que eu acho um absurdo o pesquisador ter que pagar 1.700 dólares para publicar o artigo. Eu acho muito caro. Sendo que depois eu vou lá e pago 10, 20, 30 mil dólares pela assinatura da revista. Quer dizer, nós estamos pagando duas vezes para poder ter acesso a esse artigo. Então, tem que acontecer alguma coisa. E outra questão é a seguinte, é preciso que a comunidade cada vez mais se alinhe a essa questão dos repositórios institucionais. E eu acho que a gente tem que combater essa tirania das editoras internacionais em querer faturar cada vez mais em cima das instituições, principalmente na América Latina. Até pouco tempo atrás, você podia entrar em qualquer editora internacional, ela tinha lista de preço por título para a América Latina e para a Europa e para os Estados Unidos. Era diferente o preço. Era diferente. Hoje nós estamos percebendo que não é bem assim. Mas a diferença era enorme. De repente um título que custava 10 mil dólares para Estados Unidos e Europa aqui custava 18, 20 mil dólares. Quer dizer, a própria América Latina se movimentou, tem se movimentado nesse sentido. Deixar de assinar periodos internacionais, nós nunca vamos deixar. A produção científica mundial é enorme. Eu não sei quantos editores internacionais tem. A Unicamp tem, no fornecimento de periodos científicos, mais de mil editoras. Mais de mil editoras. Tem editora que nós temos interesse em um título. Compensação Eusebio Wilde Spring praticamente representa quase 50% da coleção da Unicamp. O I3E que é da área de engenharia elétrica. O I3E por exemplo tem um detalhe ainda no período eletrônico que eles não tem como dar garantias de backup do período eletrônico por conta do formato. Estão mudando isso. Tem conversado já há dois anos com os representantes e o pessoal do I3E eles não perceberam ainda que eles têm que gerar um backup dos períodos eletrônicos igual ao que é impresso. Então o editor internacional tem que mudar a forma de atuação dele. Tem que mudar. E depende da gente estar mostrando qual é o caminho que nós realmente queremos. Agora o mais importante é que precisa existir a intenção da comunidade científica nessa questão da publicação em repositórios de acesso aberto. Esse é o mais importante. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu me lembro tem vários colegas aqui que participaram do início da biblioteca digital de teses e sabem e acompanharam e viram como isso foi benéfico para a universidade. por isso que eu digo que hoje as teses da Unicamp é uma rotina dentro da universidade. Tem todo um fluxo de homologação da publicação da tese da catalogação da disponibilização em acesso aberto que ninguém mais questiona ninguém mais questiona dentro da universidade. E tomara que a gente consiga realmente criar esse repositório e vocês pesquisadores alunos possam realmente participar desse repositório o benefício é de vocês é de vocês. Bom acho que era isso que eu tinha para falar estamos aí à disposição. Obrigado um comentário que eu lembro de uma apresentação que o senhor comentou na comissão central de pauta de educação ainda que a área que tinha mais downloads se não me engano na biblioteca digital era de pedagoria de educação. Olha eu precisaria olhar lá mas era tem uma tese da faculdade de educação eu acho que continua é Jodenê? É? Não me lembro agora eu não olhei esse dado hoje na realidade hoje quem tem mais teses publicadas é a medicina 4.381 tese mas isso é uma característica da área de repente ela tem mais teses defendidas como eu disse para vocês que já foram publicadas 1.800 as teses é o que a gente ouve normalmente a Unicamp se defende 2.000 2.200 teses por ano então praticamente a gente publica tudo isso no ano chegou a tese homologada para a publicação ela é publicada a tese só vai ela só é publicada depois de recebermos ela homologada para a reitoria de pós-graduação mas eu acho que ainda continua sendo da faculdade de educação não é mais a tese que eu falei anteriormente tem uma mudança aí é outra tese mas a faculdade de educação acho que as 3 teses com maior número de downloads acho que são da faculdade de educação e eu fiquei surpreso outro dia que eu olhei não me lembro também tem uma tese de estudo de artes que tem muito acesso muito acesso uma tese de estudo de artes então é bom que outras áreas também tenham essa visibilidade das teses interessante ideia no caso que eu pensar que são professores provavelmente vendo essas teses e tudo mais que acabam podendo aplicar na sala de aula às vezes o que observaram lá